Salah! E o gol! Pra tirar o empate do placar, rumo à vitória! O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Vai pintando o replay do gol do Liverpool na tela. O cruzamento veio perfeito lá do lado direito. Valeu por metade do gol.